É isso aí rapaziada, eu nem ia lançar não, neguinho Mas a galera pediu, então divulga, Leonardo Mas esse é meu epiro, vou sacar o tormento Eu sou um fácil e tenho talento Muitos comédia me inveja, eu nem sei porquê Nas correrias é o meu viver Pra Cabo Loto e Romeu, o cuzão do Goco Fico já disse que passa sufoco, disciplina e atividade Para o Simão, que representa o bonde da invasão Cabo Loto eu nem conheço, quer ganhar moral Com nome de face, na inferno coral Eu não queria, mas eu tenho que mandar pra tu Uma gramosa e um gê de imbu Foi muito bom, tu tá gostando, mas eu vou parar Se tu quer fama, então vai roubar Não vou perder mais o meu tempo Que é precioso, com pouco e Romeu E o tal de Cabo Loso Pode inventar mil mentiras Que todos já sabem Que MC só tem em Marangua Eu vou mandar o meu alô Zeme se chegado Noturno e cego Cheve, Tchenco e Pato Tem o Sony e o Calango Tais e o Leozinho Encabulando Borel e Peixinho Fica o Boto e o Mal da Torre Somos o melhor Se tu duvida Vai lá no outro A equipe fecha a paquete E todos tá ligado Que se brota Papo sai petralhado Meu som em Pernambuco Rola toda hora Só o Borel Fala que o cheiro cola O malu pra Marambá Donde do sucesso E o Escriverde Que é perverso Titela, Nishimazinho Só nas correrias Na atividade No dia a dia Tem Marcelo e Camila Major e Japão Alô Zari É nós que tá aí, irmão Ó e Lapa e Desinho Os mano da GC Se liga, mágico Alô, Os B Beira, Manob e o Doce É só terrorista BC e Vila O terror de Paulista Esse foi meu rap novo Sacar o tormento Eu sou o face E tenho o talento É isso aí, rapaziada Eu nem ia lançar não, neguinho Mas a galera pediu Então divulga, Leonardo